O CIDADE NO BRASIL Olha aqui. Olha aqui. Cheguei em São Zé Bastão do Paraíso Abastecer Deu 144 km Cafézinho Pelé Tá sujo, hein, bichinha Sujo Cafézinho Pelé E vamos Já tá fazendo uns 43, 42 O litro Chegamos No Posto do Paraíso Agora eu tava com o tanque aberto Deu 145,8 146 km Sertãozinho indo por Cruz das Poças Pegou, quebrou Altinópolis, vem 146 km